Música Música Gente, é a segunda vez que eu estou fazendo a prova, na primeira não deu certo, mas eu tenho que voltar aqui, eu tenho que voltar, eu vou te ajudar no Paisinho, agora eu sou filosofia. Então, na prova é a segunda vez que eu estou fazendo a Universidade da Universidade da Universidade da Universidade. Eu estou passando por S3, super indico a autoescola Paisinho, um ótimo atendimento. Eu passei de primeira na Paizinha e eu super indico essa aula de escola. Então, eu estou de parabéns pelo trabalho de vocês.